Falando de amor Te peço que volte pra mim Me dê uma chance outra vez Eu te quero, não me deixe aqui Sozinho, sem rumo Volta Vem matar o meu desejo Eu te quero, eu te aceito Com defeitos, do jeito que você for Volta Sem você não faz sentido Eu te quero aqui comigo Vem me dar o que eu preciso É doge Salguei Te peço que volte pra mim Me dê uma chance outra vez Eu te quero, não me deixe aqui Sozinho, sem rumo Volta Vem matar o meu desejo Eu te quero, eu te aceito Com defeitos, do jeito que você for Volta Sem você não faz sentido Eu te quero aqui comigo Vem me dar o que eu preciso Volta Vem matar o meu desejo Eu te quero, eu te aceito Com defeitos, do jeito que você for Volta Sem você não faz sentido Sem você não faz sentido Eu te quero aqui comigo Vem me dar o que eu preciso Eu te quero aqui comigo Vem me dar o que eu preciso Vem me dar o que eu preciso Vem me dar o que eu preciso Obrigado.